MÚSICA F원 de paulista, nova cup rig Volta pra correr, expulsar o lado do lado Pão de paulista, novo atropinado 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 E nunca vai ter fim Favela da Playboy Cunicic é o Camorim A razão é escuro, eu sou da tosta Eu amo vocês, eu sou fã de vocês Playboy, enfim Cunicic é o Camorim Filho do trabalho De Jacareta Guar Favela da Playboy Pula da loja Cunicic é fã Bota a jamaí pra fora Cunicic é fã Favela da jamaí pra fora Recreio, fiquizá Recreio, fiquizá Recreio, fiquizá Recreio, fiquizá Quem tem medo, corre Quem não tem medo, fica Vai levar o seu caixão Filho da lei Cunicic é fã Cunicic é fã Bola do terra E morte do lado branco E município, o campeão Pode grão Pode cabalada Pode cabalada Fiquem com o Brasil só Porrada pra todo lado Pode cabalada Pode cabalada Fiquem com o Brasil só Porrada pra... Alô, Caixão da Grande, Putinha Zona Sul, eu sou fã de vocês, caralho Eu adoro rap Alô, Putinha Qual é o Pajé? Qual é? Qual é a testa? Geraldinho Geraldo Tribala do lado B Um alô pro Dentinho aí Feliz aniversário Qual é o Iné? Rodrigo Raul, os amigos do complexo Tá ligado? Os amigos da ilha que tá aí Qual é o Marcelinho? Qual é o moleque do Peão? Tá ligado? Eles falam muito calor, mano Eu quero ver Geraldo Tem bala do lado B aqui na frente, hein? Geraldo, hein? E eu vou mandar assim, ó 17 de julho Que tudo aconteceu No baile do Medequitão Onde do brabo correu Chamaram o povo do no ano Pensaram que eu não vinha Tem bala do lado B Não vive de espalhinho Te ligar não tá correndo Olha o que eu vou te dizer Me mandaram o liso Eu tô em bala do lado B 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 Eu sou o Galo no Vem Pá E o meu rap É que te juro Que tudo aconteceu Eu sou o Brasil do Brasil Onde tão bravo correu, chamaram para o duelo Pensaram que eu não vi, trem bala do lado B Não vi de risco, quanto tempo ela chega Eles tem até impacto Puta que pariu, cadê o monte do espaço? Puta que pariu, cadê o monte do espaço? Vai se fuder, é prendendo sua fé Vai se fuder, é prendendo sua fé Pra que você for, se saber me esquivar Prima lá do lado D, e expulso lá do A O pajé que puxa o olho, e já está na concessão A olhinha de H, é um partilhão Ah, uhul, é primário do P, o geral Ah, uhul, é prendendo sua fé Chora no ar, a joelha é prendendo Vai se fuder, é prendendo sua fé Vai se fuder, é prendendo sua fé Vai se fuder 3,97, mané Ai, parceiro É lá do B da Ilha Cacunha Pafunião Caralho, tá aí, puro Qual é, Eric? Qual é, mano? Leandro, vem pra cá Ai, ai Vem, vem, mano É o sétimo, porra Caralho É o campo grande, porra 397, o espesso do poder Soldado de Açor, o campo grande 397, o espesso do poder Soldado de Açor, o campo grande Contra o penal do 7 Lá do Alpor em Torcão Pra união de Campos Soltado, Setez e Ebolado Contra o penal do 7 Lá do Alpor em Torcão Pra união de Campos Soltado, Setez e Ebolado Pelo Alprovido, sou de Mané Amando agora em Guinia Amando agora em Raul A última, tá? Rapidinho, vai. Hoje tu vindo do meu pé, quando tu vem a morte tu vai pedir perdão. Santa Maria, o terror do Gilberto. Quando tu vem a morte tu vai pedir perdão. Santa Maria, o terror do Gilberto. Santa Maria, o terror do Gilberto. Santa Maria, o terror do Gilberto. O terror do Gilberto. O terror do Gilberto. Vou falar pra tua família, vai buscar teu coração dentro da casa do trigo. Vou roubar teu coração, vai mudar pra tua família. Vai buscar teu coração dentro da casa do trigo. Toma, 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 toma. Cacunha, Cacunha. Vem aí. Música Música